Fala aí galera, beleza? Bom dia a todos. E se liga só, na skin muito bacana que eu estou utilizando, eu consegui essa skin aqui de forma gratuita. A Garena, o Free Fire, está fazendo um evento aí até a meia-noite de hoje, o qual você consegue conseguir aí skins através de um cubo, né? São skins assim de alto valor, por exemplo, essa skin é muito cara, quando ela lançou era na faixa de 300, 400 reais. E eu consegui lá de forma gratuita, obviamente que os canais de Free Fire já falaram sobre, quem joga Free Fire deve estar ligado. Eu estou fazendo um vídeo mais aqui para a galera do meu canal, que é um público um pouco diferente, para quem já jogou, tipo, vale a pena pelo menos você ir lá e resgatar a skin, tá ligado? Para a galera aí do Mobile Legends ou de qualquer outro game, porque de graça, né? Até a injeção na testa aí, como dizem algumas pessoas, para, como eu posso dizer, para chegar aqui no evento é bem simples, cara. Tem um link, eu vou deixar esse link aí na descrição, você clica nesse link, você vai ser levado para essa tela, beleza? E aqui eu vou clicar através, como eu posso dizer, entrar através do meu Facebook, porque a conta do jogo está vinculada no meu Facebook, beleza? No caso aqui, eu estou utilizando uma outra conta que eu acabei de criar para fazer o vídeo, beleza? Cadê aqui? Beleza? Aqui é uma conta que eu basicamente comecei do zero, só para pegar a skin nela também, porque como lá, aí eu vou ter a minha conta principal e essa conta aqui eu vou deixar ela aí, mesmo para ganhar uma skin que é top. E aí temos três códigos, beleza, galera? Esse código aqui, que bateu 100 mil pessoas em uma live, bateu 150 mil, 250 mil, beleza? Cada código dá um benefício. Nesse daqui você vai ganhar um personagem, que é um personagem não muito bom, mas enfim, você ganha um personagem. Aqui você vai ganhar umas caixas, nessas caixas vem alguns brindes e o que dá skin é esse código aqui, beleza? Aí aqui você já está logado na sua conta, basta você vir aqui e escrever mundial, abril, beleza? Então você vem aqui e escreve mundial, abril, beleza? É só isso e bate em confirmar e daqui a pouco vai aparecer aqui uma tela. Não foi possível resgatar, por favor, faça o login e crie personagens. É, acabou que está dando erro, mas você tem que ficar tentando, por quê? Porque o site está sobrecarregado desde ontem, galera. É milhares de pessoas acessando, então, obviamente que vai dar erro, né? Então você tem que ficar tentando aí, o que pode ser consideravelmente até um... Ah lá, agora deu, tá dando? Ó, parabéns, você acaba de ganhar a Pro League. Então, total, a recompensa era enviada na sua conta em 30 minutos. Bem simples, né? Você só tem que ficar tentando um pouquinho. Vocês viram aqui, agora é 8h43 da manhã. Eu tentei aí 3, 4 vezes e já foi. E eu já resgatei na minha conta, como eu disse, uma skin aqui do Cubo. Mas se você vir em loja, se eu não me engano, esses caminhos eu não sou muito bom realmente pra ver, não. Aqui no Cubo, tá vendo? Aí você pode escolher qualquer uma dessas skins aqui. No caso, eu peguei essa daqui que pra mim é a mais top. Mas tem essa daqui de Panda Loli também, né? Pra quem curte essa parada. Essa daqui de Coelhinha Sexo, mas, nossa, eu achei horrível. Pode ser uma skin para o Jeep também. Tem skin aqui do Samurai, meu amigo pegou essa daqui. Essa daqui de Samurai feminina, que eu achei mais ou menos. Da Era do Gelo, que um carinha no meu Facebook disse que pegou. E essa daqui, normalmente é a que a galera mais gosta dessa daqui. Enfim, é muito legal da parte da Garena fazer um evento desse e proporcionar uma skin de alto valor, assim, de graça pra galera. Tomara bem que as outras empresas poderiam aderir isso às vezes, né? E o vídeo, como eu disse, é mais pro público que não conhece, tá? É bem simples, beleza? Ah, e obviamente, após resgatar esse código, galera, resgate os outros também, beleza? É só digitar BR Pro League, confirma até aparecer aí. Parabéns, você conseguiu, congratulations, coisa do tipo, beleza? É muito simples. Então é isso aí, pessoal. Se possível, dá aquele like, dá aquela compartilhada, caso você tenha algum amigo que não saiba do evento, cara. Vale muito a pena participar. Como eu disse, esse vídeo foi aqui pra galerinha do Mobile Legends e tal. Mesmo que você não jogue o game, cara, eu recomendo baixar e instalar. Você nunca sabe se um dia você vai jogar ou se um dia o seu amigo vai jogar. Você dá conta pro seu amigo ou faz algo do tipo. Porque, meu, uma baita de uma skin, né? E, talvez eu até excluo o vídeo depois, porque provavelmente vai pegar pouquíssimas visualizações e tal. Mas, enfim, eu ajudando uma viva alma já tá bom, beleza? Então, até a próxima. Falou!